A Jotiga Essa novinha tá de tiração, ela mexia com meu coração Agora não sai do meu pé, melhorou a minha condição Eu não vou falar inglês, não vou falar português Eu não vou falar inglês, não vou falar português É obrigado e tchau pra vocês, japonês Arigatou Sayonara Arigatou Sayonara Arigatou Sayonara Agora tô na melhora, vai na esquira, lá me procura Bem, 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 bem Agora não sai do meu pé, melhorou a minha condição Eu não vou falar inglês, não vou falar português Eu não vou falar inglês, não vou falar português É obrigado e tchau pra vocês, japonês, vem! Arigato, sayonara Arigato, sayonara Arigato, sayonara É obrigado e tchau e nadinha tamar chorar É obrigado e tchau e nadinha tamar chorar Arigato, sayonara Arigato, sayonara Arigato, sayonara Agora tô na melhora, vai na esquina lá me procura Vem, 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 vem! Arigatou, sayonara Agora tô na melhora, vai na esquira lá me procura Vai, 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 vai MITIGRAADO E SUGÓINE